Como montar um PC Game com o seu 13º salário? Essa é a proposta do vídeo de hoje. Fala, galera! Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. E você que está procurando dar um destino para o seu 13º salário, meu amigo, chegou no lugar certo. Quer comprar um PC Game? Quer montar um PC Game com esse valor? Hoje eu vou te dar a fita do que você pode fazer. Bom, pessoal, recentemente o meu parceiro Fabrício do canal PC do Fafá lançou um vídeo mostrando como montar uma configuração com um valor aproximado do 13º salário. E com esse vídeo de hoje eu quero te dar uma outra opção também de montar um PC com seu 13º salário, que não necessariamente é as mesmas peças que o Fafá indicou. E apesar de tudo, o nosso ainda vai sair um pouquinho mais barato e vocês vão ver já já com testes de desempenho em jogos. Então, bora lá! Bom, pessoal, e no nosso orçamento a gente vai estar utilizando, ao invés do kit Atron 200GE, que também é bem legal, e eu já até trouxe aqui no canal também, e em breve pretendo trazer novamente para vocês. Mas diferentemente daquele, a gente vai usar um X79, um kit já completo, cara, que ele é muito baratinho, tá? Ele vem com processador S52420 e 8 GB de memória RAM DDR3, tá, cara? É um kitzinho X79, mas é aquele X79 do soquete 13,5 e meia. Eu acho que vocês estão careca de saber. Inclusive, a última montagem de PC game barato aqui do canal foi com uma placa mãezinha dessa aqui, só que a gente não usou esse processador desse kit, tá? Então, se você quiser conferir, se você ainda não viu, é um PC game de R$1.500, cara, que vale muito a pena, que é bem legal, bem bacana. Vou estar deixando o link aqui no card ou aqui na descrição para você dar uma conferida, beleza? Mas para o nosso vídeo de hoje, a gente vai estar utilizando o processador S52420. Cara, esse kit aqui, ele é muito baratinho, e você consegue pegar ele ainda mais barato com cuponzinhos de desconto. E sempre que tem, eu jogo lá no grupo do Telegram, cara. Como vocês podem ver, esse aqui é o nosso grupo do Telegram, e lá eu estou sempre mandando ofertinhas e várias coisas. Já estamos com quase 4 mil pessoas. Quem sabe você seja o número 4 mil aí, cara. Vamos lá, vamos participar para você sempre ficar por dentro das promoções. Vale muito a pena. Pessoal, o nosso S52420 é um processador que precisa de um cooler para ser resfriado, né? Como todo processador precisa. Só que no nosso kit não vem o coolerzinho, né? Então, a gente precisa comprar a parte. Mandei essa ofertinha hoje lá no grupo do Telegram, inclusive, cara. E ela está saindo a R$25,90, cara. Esse cooler aqui é muito daorinha, muito bonzinho. Olha, já tem dois hitpipes, tá, cara? E é da marca Rise Mode. Ele é universal e ele vai servir para o nosso kitzion também, tá, cara? Ele está saindo num valor muito prático de R$25,90 na Kabum, cara. Que valor legal, cara. É sério mesmo, cara. O valorzinho dele está muito legal. E a promoção, cara. Não sei até quanto que vai estar, não. Então, se você estiver vendo esse vídeo aí e por um acaso não tiver nesse valor, vou estar deixando outras opções aí para vocês no link que vai estar aqui na descrição de todas as peças, como eu sempre deixo para vocês, beleza? Bom, pessoal, a gente vai precisar também de um armazenamento. Então, o armazenamento que eu escolhi aqui é um SSD, né, cara? Sempre eu vou escolher um SSD para ser o armazenamento principal. Armazenamento secundário, dados, arquivos, todas as coisas. Aí sim, pode ser um HD. E aí, eu indico uns bacaninhas lá para vocês no grupo do Telegram também, beleza? E o nosso SSD escolhido aqui é um da X-Ray Disc, muito bom por sinal. 120 GB, tá, cara? 93,35 é o valor dele hoje aqui em promoção. E tem cuponzinho de desconto, se não me engano, para bônus de novos usuários. Então, sairia aqui até mais barato se você quiser dar uma conferidinha lá. Eu sei que o cupom de novos usuários está funcionando. Pessoal, chegou aqui num dilema desse vídeo aqui que eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Que é em questão da fonte de alimentação. Galerinha, a fonte de alimentação, vocês vão entender mais para frente por que eu queria indicar esta aqui, mas não vou indicar. Queria muito indicar essa fonte aqui porque ela é boa e barata. É uma fonte da CSONIC, ela custa baratinho, cara. R$150,00, 300 watts. E ela tem o selinho 80 Plus Gold. Cara, a única diferença dessa fonte aqui é que ela é pequenininha, tá? Ela é uma fonte de aquelas mini, tá? SFX. Então, você precisa fazer uma adaptação no gabinete. Que bem tranquilo também, já mostrei isso em vídeo aqui no canal há algum tempo e um atrás. Muito tranquilo fazer isso. Não é nenhum empecilho para montar um PC barato. E ela é de 300 watts reais e marca boa. CSONIC é marca que, além de fabricar fontes, ela fabrica fontes para outras marcas e até conhecidas aí, tá, cara? Marcas boas. Só que a gente tem um pequeno probleminha, cara. Eu já vou falar de cara para vocês, que é a nossa placa de vídeo. A placa de vídeo que eu vou montar com esse PC Gamer aqui, do 13º salário, é uma GTX 550i. Meu amigo, a GTX 550i tem um detalhe. Ela precisa de um conector extra de energia, tá vendo? Ela precisa de um conectorzinho extra de energia. Talvez até daria conta de tanquecer essa nossa configuração. Porém, esse conector extra de energia aqui vai nos ferrar, porque a nossa pequena fontezinha aqui não tem esse conector extra de energia, cara. Já que eu comecei a falar da placa de vídeo, vamos terminar de falar da placa de vídeo. GTX 550i, cara. Ela tá saindo com um precinho razoável, 321 reais. Diferentemente do Clit do Aklon, que já tem um vídeo integrado, que é uma Vega 3. Aqui a gente precisa obrigatoriamente de uma placa de vídeo. Por quê? Porque o Kit Xeon não tem vídeo integrado, tá? Nada, nada, nada. É obrigatório ter uma placa de vídeo. Eu queria poder fazer um PC aqui, pra dar certinho, mesmo valor. Eu queria colocar uma placa de vídeo do OLX. Mas o OLX é um garimpo aqui, outro ali. Serve mais pra desafio. E não vai dar necessariamente pra você, que tá assistindo o vídeo aí. Talvez não vai conseguir montar, porque talvez necessariamente você não vai conseguir achar a peça no OLX. Mas fica esse também parêntese aí pra você, né, cara? Se você quiser aí garimpar um pouquinho no OLX e achar uma placa de vídeo dessa num valor que seja parecido com esse aqui, fica à vontade também, cara. Vai ser muito legal também, já vai estar aqui no Brasil e nem corre risco de ser taxado. Porque sim, querendo ou não, placa de vídeo e os kitzinhos têm sim aquele risco de ser taxado sim, tá, cara? Mas eu espero que isso não aconteça com ninguém aqui. A gente vai ter que descartar esta fonte aqui, por mais que eu queira indicá-la que ela é muito boa. E vou ter que partir pra esta outra fonte aqui, justamente por causa disso, cara. A gente precisa de uma fonte que tenha o conector extra de energia para a placa de vídeo e que nos forneça acima de 300 watts. E, então, a gente consegue esta aqui da 4Track, cara, que ela tem 400 watts e ela tem um 80 Plus White. Se não tivesse um 80 Plus aqui, tá, vamos dizer assim. Porém, pessoal, ela conta com uma coisa importante, né, que é o PFC ativo, que eu falo pra vocês que é o mais importante de uma fonte é ter PFC ativo. Porque selo 80 Plus pra selo 80 Plus, muitos são falsificados, tá? Fica a dica aí também pra você. E a nossa fontezinha aqui da 4Track já trouxe aqui no canal outras vezes, tá, cara? Pra esse tipo de configuração, não tem nenhum problema se eu utilizar não, tá, cara? Nenhum problema. Inclusive, eu vou estar deixando umas outras opções de fontes aí pra vocês estarem verificando aí. Mas, pra nossa configuração, o PCzinho mais básico de entrada, sem problema, chuchu, beleza, tá, cara? Dá pra usar uma fontezinha dessa sem peso na consciência, R$229. Bom, galera, então a gente vai usar a 550 e eu vou te dar uma outra opção de placa de vídeo que também cairia muito bem nesse nosso orçamento. Aqui é a HD6750, modelinho 1GB, GDDR5, meu amigo. Ela tá custando R$386 hoje, tem frete grátis. Ou seja, você comparando essa aqui, que é R$321 mais um frete 45, ou essa aqui, que tem R$386 e o frete grátis. Sendo que uma tem um desempenho muito semelhante da outra, fica elas por elas, fica você escolher qual melhor vai te agradar aí. O que eu posso te dizer é que a nossa querida 550 Ti tem até um desempenho um pouquinho superior à HD6750. Só que essa placa aqui, pessoal, eu não tenho ela pra testar aqui não, eu não sei se ela tem conector extra de energia. Pelas fotos aqui, ela não tem, pelas fotos que eu tô vendo aqui, ela não tem conector extra de energia. E caso ela realmente não tenha o conector extra de energia, é por isso que eu separei aqui e mostrei pra vocês, você pode usar esta fonte aqui. E de repente, tu não vai montar esse orçamento agora. Se for montando peça por peça, esperar um pouquinho, pode pegar essa placa de vídeo primeiro, tá? Uma dica que eu tô dando, tá? Poderia pegar essa placa de vídeo aqui primeiro, se ela não tiver conector extra de energia, aí você compra a fonte. E aí, quando você for comprar a fonte, você pode comprar uma fontezinha dessa aqui, que vai sair mais barata. Agora, caso você realmente queira pegar a 550 Ti, ela tem um pouquinho de desempenho a mais, você já sabe, né? Já sabe como é que ela funciona, tem um desempenho que eu vou mostrar já já aqui pra você, aí sim você vai pegar essa pequena fontezita aqui, beleza? Bom, pessoal, eu vou botar uma meta de likes aqui, de 500 likes nesse vídeo. 500 likes. Se esse vídeo bater os 500 likes, eu vou comprar a HD6750 pra gente fazer testes, dristrinchar e tudo mais, fazer um comparativo lado a lado com a 550 Ti, porque assim, a gente sabe que ela tem um desempenho semelhante, mas a gente quer ver o desempenho semelhante lado a lado, não é? Não é verdade? Eu sei que você gosta disso. Então, eu vou botar a meta de 500 likes. Bater os 500 likes, eu compro essa placa de vídeo pra trazer aqui no canal. Então, a bola tá com você, meu amigo. Deixa o likezão aí pra gente seguir comprando mais placas de vídeo aqui no canal, fazendo testes pra você. Bom, pessoal, tamo finalizando. Tamo já quase finalizando aqui o nosso PC. Pra finalizar mesmo, a gente vai precisar de um gabinete. E o gabinete, cara, tá, eu vou te falar que nem obrigatório o gabinete nesse momento é. Se a gente quer um PC super baratinho, você poderia eliminar o gabinete, montar o seu PC na caixa da placa-mãe, tá certo? Inclusive, cara, já vi isso aqui no canal outras vezes, mas eu poderia fazer um vídeo à parte, um procedimento à parte de como montar o seu PC na caixa, né, fora de um gabinete. Você quer que eu faça isso? Deixa aqui nos comentários que eu te falo como montar o PC dentro da caixa com segurança. Não é só montar o PC de qualquer jeito, então, com segurança. Eu posso fazer esse vídeo pra você, tá certo? Mas no caso aqui, um gabinete também não custa tão caro se você pegar o usadinho aí no LX, cara. 20 reais aqui, tá, ó, fazendo a propaganda aqui para o José Nivaldo. Pois é, pessoal, 20 reais você consegue aí, 20, 30 reais você consegue um gabinete desses aí, até mesmo se tiver umas lojinhas aí que, sei lá, cara, tá parado nos gabinetes aí, às vezes eles até doam pra você de graça aí, vai saber. E com isso, pessoal, a gente fecha o PC Game do 13º salário, vai estar aparecendo aí na tela agora pra você, o valor, todas as peças na tabelinha tradicional aqui do canal, e aquele valor de 1.164 reais, tá? A gente ultrapassou, assim, um pouquinho ali dos 1.100, mas a gente ainda tá dentro da margem de erro aí, né? 1.100 reais, de repente você colocou um cupomzinho de desconto aqui e outro ali, que você pega lá no grupo do Telegram do Tecnã, e aí você consegue pegar esse PC mais barato e, consequentemente, vai estar dentro aí da faixa de 1.100 reais, que é o PC do 13º salário aqui do canal, beleza? E como eu falei com vocês, pessoal, eu tenho aqui os testes com essa configuração pra você ver como é que funciona, eu vou te mostrar aqui agora no detalhe, mas antes eu gostaria de te lembrar se você chegou até aqui nesse vídeo, meu amigo. Faz um favorzinho pra mim que não vai te custar nada, deixa o like e se inscreva aqui no canal se não é inscrito, cara. Eu tô afim de bater a metinha aí de chegar até o dia 31 de dezembro com 35 mil inscritos aqui no canal, e falta pouquinho, cara. A gente já tem 34 uns quebradinhos, então se inscreva no canal aí se não for inscrito, ajude o canal Tecnã aqui a bater essa meta e tá sempre trazendo essas configurações baratas, tentando ajudar o máximo possível de pessoas que não têm tantas condições aqui. Conto com você pra me ajudar a eu continuar te ajudando. Então olha aí, pessoal, a gente consegue rodar aí o Fortnite aqui, esse vídeo inclusive aqui do canal, tá? Posso estar deixando o link aí pra vocês darem uma conferida depois? Mas basicamente a gente roda aí o Fortnitezinho aí, ó, com essa configuração a 200 quadros por segundo. Mentira, 200 quadros é de vez em quando. Mas geralmente acima de 100 quadros por segundo, cara. Lembrando que aí a gente tá jogando em HD, tá? Todos os testes aqui foram feitos em HD 720p. E aqui no Fortnite, por exemplo, a gente tá rodando aqui aquele modo desempenho, tá certo? Mas dá pra jogar, cara, tranquilamente, Fortnitezão, roda tranquilo com esse kit. Dá pra buscar um PES 2021, 2020 aí, 2022, sei lá. Dá pra buscar também, mesma coisa, qualidade baixa e resolução HD acima de 70 quadros por segundo. Muito legal também, cara, o resultado é bem legal. A galerinha do Free Fire que sempre acompanha o canal aí, ó, te enganei aí com o anúncio aí, né, cara? O anúncio já tava aí no vídeo aí gravado. Enfim, a galerinha do Free Fire aí, ó, a gente consegue rodar o Free Fire aí, ó. Tamo utilizando aqui o HD e, se não me engano, o AutoFPS tá ligado. E tamo utilizando aqui, cara, o BlueStacks. E aí, é questão de configurar pra deixar o jogo felizinho e tal. Eu não sei muito fazer esse tipo de coisa, não. Só bota pra testar mesmo, como se fosse uma pessoa que nunca mexeu, né? Só colocou ali, botou o jogo pra iniciar e iniciou dessa forma aí. O importante é que funciona tranquilamente. Se você parar pra olhar aqui, ó, 540 aí tá usando 20% e o Zio também, cerca de 15, 20%. Então, assim, tem margem pra sobrar tranquilo aí, até mesmo pra streamar esse jogo aqui tranquilamente, cara. Com esse PC a gente consegue rodar também, pessoal, GTA V, velho. GTA V, é, cara. GTA V aí, ó, em cerca de 70 quadros por segundo. É óbvio que a gente tá jogando em HD e tá tudo no baixo aqui pra ter um bom resultado. E digo mais, cara, um dos principais gargalos nesse jogo aqui não é nem muito a placa de vídeo. Claro que ela tem um certo gargalo ali, mas fica até mesmo por conta do processador e nem é pelo nível de uso. Você pode ver ali que ele tá ali 40% de uso, mas em frequência, tá? Se a gente tivesse uma frequência maior, o resultado seria ainda melhor. Mas tranquilamente, cara, zerar aqui o GTA tranquilo, até mesmo o mundo online, se pá, tem um RPzinho, dá pra jogar também tranquilo, viu, cara? Bom, e eu vou tá deixando o link desse vídeo aqui pra você conferir os testes em jogos. Inclusive, foi um PC de mil reais esse teste em jogos aqui, cara. Se quiser conferir, eu vou tá deixando o link aqui na descrição. E, cara, o PCzinho do décimo terceiro é esse, tá? Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o likezão aí pra gente seguir firme e forte. Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima, hein? Fui! Fui!